Governador, o que fazer para o Rio de Janeiro ano que vem estar em primeiro lugar no ranking nacional dos estados digitais? Em meu lugar, eu queria dizer o quão bacana é essa disputa, né? É uma disputa para cada dia melhorar. É uma disputa para gerar mais acesso à população. É uma disputa para gerar um ambiente de negócio melhor, um ambiente administrativo melhor. Então, quando a gente fala em ser primeiro, segundo ou terceiro, na verdade, isso é um incentivo para que a gente continue trabalhando. Eu acho que é melhorar os nossos sistemas. A gente vem trabalhando muito na questão da universalidade dos serviços e da universalidade dos processos. É o que eu converso muito com o secretário Mauro, que a gente quer que os processos cada dia sejam mais dinâmicos e cartesianos. Que a gente possa facilitar um licenciamento, facilitar um acesso, facilitar um agendamento. E cada dia que a gente puder levar mais esse processo, saúde, educação, segurança pública, DETRAN, enfim. Que o governo mesmo seja um governo acessível à população. Se vai ser primeiro, segundo ou terceiro, é na verdade um incentivo para melhorar mais. Quando o senhor fala, como fazer com que tecnologia tenha recursos em um estado que demanda tanto, por exemplo, para a saúde, para a educação? Como fazer tecnologia ser prioridade de estado? Olha, é entender que a tecnologia melhora o serviço, melhora a vida das pessoas. Quando a gente entende que um centro de inteligência em saúde faz com que eu possa gastar mais e que eu possa ter naquela unidade de saúde exatamente o que ela precisa, eu estou melhorando a gestão, mas eu estou melhorando a vida do cidadão. Quando na educação o pai consegue controlar o seu filho na escola, mas também o seu filho tem uma capacidade maior de aprendizado, eu estou ajudando as pontas. Quando eu consigo, numa realidade de DETRAN, melhorar para o cidadão, mas também que a gestão consiga enxergar melhor ele, você está melhorando em todas as pontas. Então essa questão de unir ponta, melhorar a vida do cidadão e melhorar a capacidade de gestão é o grande benefício que esse processo traz. Tchau, tchau.